Vamos lá, do lado azul, nós temos o time Fenix Gaming e do lado vermelho, a Sanctify. E o Kina caiu. E o Kina caiu, a galera não deu pá, agora sim deram pó. Ele deu de cara com a Kina, entendeu? Nossa senhora. Foi logar no cliente, bateu com o dedinho naquela Kina, gritou de dor e caiu. Meu Deus, e olha só que interessante que o Ezreal não começou, pelo menos, né? Eu já estou vendo aqui, ele não começou com o bônus de AP. Então ele tem o AD, porém ele tem o Ignite, o que é mais comum no Ezreal AP, não na AD, né? Exatamente, vamos ver como é que vai ser isso daí. Eu sei que o Léo Kina tem uma jogabilidade muito ofensiva. Você tem quanto tempo aí? Eu estou em 33, 34. É isso aí, isso aí, mano. E o Freck, ah tá, ele só trocou de forma por algum motivo, eu achei que ele tivesse flechado, eu já estava, what? Meu Deus, não. E de novo, né, a gente vê até meio chato olhar um jogo mais passivo no começo, aquelas teamfights nível 1, que o ataque básico conta mais do que tudo, são bem interessantes de serem vistas. Porém, o jogo novamente começa bem passivo, bem tentativo. Eu me pergunto se o Freng, quando trocou de Nick, que ele trocou de Nick pra Reckless, ele estava já pensando em pegar a skin da Fnatic. É, pode ser, às vezes ele já estava pensando nesse pique de Cork, né, cara? Ele já trocou o Nick na zoeira, achando que já ia jogar com o Cork. Imagino que ele vai jogar com o Cork o resto do campeonato inteiro, só pra manter a skin. Olha aí, é uma opção de banho, hein, galera? Vamos banir o Cork dele pra poder fazer ele trocar de Nick, pelo amor de Deus. Se ele passar no campeonato, a galera bane aí o Cork dele pra cortar a brisa dele. Bane pra ele trocar de Nick de novo, pelo amor de Deus. Só pra cortar a brisa, só. Exatamente. Vamos lá, a gente tem aquele começo muito tranquilo, foi o que a gente falou antes. A gente não acha que os times hoje vão invadir muito, mas aí é aquela coisa, semana que vem, que a galera já se conhece um pouquinho, vai ser, ó... Tem uma noção, o negócio já vai ser bem mais estudado, por parte, eles vão saber o que eles podem fazer ou não, como é o começo de cada um, qual é a chance de cada um invadir ou não, vai ser bem interessante. Por enquanto, a galera agora começa a laning phase, né, já vão chegando nas suas respectivas. E o EZ ainda dele começou com a Espada de Dora, então ele deve realmente ir pra uma build mais AD, o que é um pouco estranho, como a gente tinha comentado, por causa que esse Ignite é uma mecânica de Burst. O EZ e AD normalmente tendem a ir pra uma barreira ou um heal pra virar um AD Carry mesmo, né? Exatamente, e olha só, o Akromas ali na bot, ele já começou a trocar bastante também com o Meet, de suporte da Fênix, vai fazendo lá aquele banco do Game of Thrones, né, o banco de ferro, da Ilha de Ferro, vai conseguindo tirar um graninho, olha o shield, vai dando uns auto-ataques, você vê, sobe lá, 5, 3, 5, vai economizando, vai que nem os Lannisters, de pouquinho em pouquinho ele fica forte. É, e essa é uma mecânica muito interessante, que quem estiver vendo aí, quiser jogar de Janna, façam isso, colocam o escudo em você e dê um auto-ataque na inimiga, quando você estiver seguro, lógico. Atrapalha bastante o farm do que é o inimigo e tira bastante dano até por Samajona no começo do jogo e tudo mais. É, agora a gente vê pela primeira vez uma invasão de jungle, a gente tem o Frags roubando ali o Double Golem do Raven, e o Raven tá indo direto pra aquele head, mas tá guardado ali, e o Frags tem um sustento suficiente pra poder ficar forte, e olha lá na top, o Livia acumulando raiva, tem a forma do Meganar, solta o stun pra cima do Grel, ele vai dando muito dano, e olha o Frags, tá esperando ali. Exatamente. Ah, tá, ele já viu que passou o Raven por ali e tá na espreita. Só que ele viu também que o Raven foi pros Reserved Blades, né, acabou não indo pro seu buff direto, o Raven também dropou uma ward pra ter... Olha só, o Frags tá indo por ali, o Raven tá meio fora, acertou ali, queima o flash já de cara do Raven, e fica com aquele head de graça pra ele ali agora. Se é que ele vai roubar, né, vamos ver. Vai, vai roubar sim. Ele já começou a fazer, já vai pra cima, sabe que vai tá bem tranquilo por ali, a bot lane pode até subir, mas se a bot lane... E olha lá na top, o Livia dando bastante dano no Grille, vai procar, terceiro auto-ataque na passiva não, não procou, mas ia dar muito dano os proc ali no Grille, que já tá com pouca vida. É, ele... o Rhin ali, ele tá... ele consegue manter o farm até próximo do Livia, ele tá farmando a custa de vida, olha o Frags. Olha só o Frags, ele entra ali na mid, toma o Charmin do ar. o Kyna vira e fala, não vou te dar help não, fica quieta aí, morre, que tá de boa. É, ele acabou não ajudando muito o amigo dele, olha o top lane no Grille... Olha só o Livia, tá levando bastante dano no Grille, mas ele tá quase com raiva se frente pra virar a Manganara, vai recuperar ele pra achar aquela virida, deve ficar tranquilo na linha. Exato, e essa questão aqui, agora o Raven foi ali limpar, né, o seu campo do vermelho, a top lane, como você falou, o Olivier ganhando, né, como já era de se esperar em termos de farm, só que o Grille não tá tão atrás assim, pro amarelo, ele tá farmando a custo de vida, ele tem um Frasco Cristalino justamente pra isso... Mas ele queimou basicamente o todo, tudo que ele comprou, ele comprou três potes, duas potes vermelhas e uma azul e já foi tudo embora, e o Frasco Cristalino também já foi tudo embora. É, ele precisava fazer isso pra acabar não... tomando mais dano e acabar não morrendo, porque senão ele não ia conseguir farmar nada, ele precisa farmar a custo de vida, senão ele vai ficar embaixo da torre com 5 de farm e 15 minutos de jogo. Exatamente. Ali na bot a gente viu uma troca já bem grande, mas as vidas não caem muito, o Raven tá por ali, tá tentando fazer a diferença, mas ele passa numa ward que eles até agora não limparam aquela ward, então fica bem complicado. Como ele fez aquele campo dos fantasmas cedo, né, dos Ravens cedo, ele fica sem o buff pra poder tirar as wards antes do gank, porque quando ele voltou o campo ainda não tinha voltado. Exatamente, ele acabou não conseguindo ter essa visão de jogo, né, de achar que tinha uma ward ali, e o time dele também tá sem a antidetectora, acabou sendo visto, bom posicionamento de watch. Olha só, o frente tá tirando muito dano da expert ali embaixo, forçam ele a subir ali na direção do tribuste, e se o frag já tivesse ali por baixo, ia ser uma kill muito tranquila. Exato, o Leokina agora acabou sendo encontrado ali pelo Raven, a Nidalee do frag está também na jungle, a Nidalee não sai da jungle inimiga, impressionante. É, foi visto ali por uma ward, mas vai ficar na situação complicada, porque o Irene tá por ali também, olha só, o Raven cai naquela trap, e o frag está pentei, ele não vai sair ali daquele invade não. O frag está utilizando da movimentação rápida dali, pra ficar entrando na jungle inimiga, vê se tem alguém, se não tiver ninguém ele dropa uma ward, ou então pega algum buff inimigo, rouba algum buff inimigo, algum campo inimigo, perdão, vai pra jungle dele, faz seus campos, tenta gankar, então ele tá se movimentando muito pelo mapa, muito interessante o estilo de jogo dele. É, e olha só, o Olivier tá puxando bastante a top, e até agora nada do Raven tentar subir, pra fazer a diferença naquela lane, que vai ser preciso, o Olivier já tá com TP também, já de novo, todos os dois tops estão com TP, mas o Olivier tem aquele ultimate do NAR, que numa teamfight, se bem encaixado, vai fazer uma diferença grotesca. Exatamente, o ultimate do NAR, quando ele consegue stunar aí um time inteiro, o preço de que ele coma de flash mais ultimate, tem que ser bem calculado, porque agora, depois de algumas mudanças do NAR, a questão de controle de raiva dele até mudou, então tá mais complicado de você controlar quando você vai realmente virar o Mega NAR, porém, se o cara for experiente, e tiver calma, e sendo frio pra entrar lá, ele acerta e dá um bom ultimate, é muito difícil ganhar uma teamfight nessa continuidade. É, olha só, a gente vê por ali o Raven passando, vai dando aquele clear de ward, agora sim, com o buff, enquanto isso, lá do outro lado da jungle, o frag está roubando a jungle dele, dando um trabalho, fazendo um trabalho de counter jungle muito forte. Exatamente, é o que a gente comentava, ele tá se movimentando pelo mapa inteiro, ele não tá deixando o Raven ter paz ali, pra farmar, tudo que ele consegue pegar, ele vai atrás mesmo, aproveita agora que os buffs da jungle, os camps da jungle, perdão, acabam voltando um pouco mais devagar, demoram mais pra voltar, então, tá usando a jungle inimiga como se fosse a sua própria, tinha ali o tempo do azul, e vai conseguir roubar numa boa, porque o Raven tá lá na bot lane, lá no dragão. Ah, vamos dar uma olhada, porque o Leokina tá ali na mid, vamos passar aqui pra ele, ele tá ali na mid numa boa, tava passando por ali, até o Raven, ameaçou tentar subir, e ele vai tentar descer, mais uma vez nessa bot lane, pra fazer a diferença, mas de novo ele passa pela ward, Reckless tem ali, o salto foguete, vai mandar embora, salto valquíria no caso, vai embora, o Myth erra seu ultimate ali, com o Q, não consegue acertar ninguém, e o Akroma já volta na queda de, olha só, tô passando aqui, dá uma porrada nos caras, é, e a questão é de você, olha só na top lane, o Grille consegue fazer com que o Olivier, perca aquele bumerangue, mas o Olivier vai procando ali, a sua passiva, eles vão entrando no mato, pra tentar fazer alguma coisa, o Olivier até apanha um bocado, mas vai de novo entrar na forma de Mega Nara, e ficar numa boa, é, a questão ali, do gank na bot lane, é que o Xin Zhao, ele tem um gap close, ele consegue chegar, só que ele precisa dar uns 3 hits, olha só, o Olivier tá na forma de Mega Nara, o Grille tentou ir pra cima, rapidamente mete o pé, que sabia que era confusão, jogou o Pred lá na Twisted Triline, inclusive, mas, então é isso, o Xin Zhao precisa dar uns 3 hits, e a hora que o, o Quark vê ele pulando, ele já dá o Valkyria pra fora, olha só, o Grille tá indo pra cima do Olivier, o Olivier tá exaustado, não consegue acumular raiva, vai ter que meter o pé, o Grille até leva um bocado de dano ali, dos Minions, mas vai ter que correr mesmo, não tem muito o que fazer não. É, e o Grille que tá conseguindo trocar bem com o Olivier, aproveitando que ele tá na forma de Nara normal, olha só, o Flash pra cima, quase acerta o stun, o Olivier vai levar o Diving do Raven, rolou o Flash, ele não conseguiu, e é First Blood em cima dele, pro Raven, conseguindo fazer a diferença finalmente, olha, o X-Past levou a lançar da Nardale, o Frex tá por ali ainda, sabe que tem a chance de dar o Dive, o time dele tá ali, olha só, o Ultimate do Expert, pra poder correr da torre, porque o Frex vai dando muito dano por ali. E ele não para, né, ele tá ainda por ali, fazendo aquele zone, não deixa o Meach voltar pra sua base, o Meach tá perdido, pode até rolar um Dive, agora ele foi pra cima, o Flash do Meach, pra poder correr, o Frex continua dando dano na forma humana ali, do alta ataque, vai dar uma patadinha, e é kill pra ele, uma kill merecida, com a pressão que ele tá dando de jogo até agora. É, exatamente, né, ele tá, ele tá deixando o Xin Zhao aí bem, tá dando trabalho, pro time da Fenix. ele tá sendo um chato, né, digamos, pro time da Fenix aí, ficou ali só dando aquele, dando aquele pokezinho chato, falando pro Meach, ó, daqui você não passa, ou você espera o meu timezinho aqui, pra gente te dar e vá, ou então, você aceita logo a morte, que pra base você não vai, e Meach não foi mesmo, pra Valor, em vez de pra Valor. Mais uma vez, ele rouba um buff importante do time da Fenix, vai deixar o Raven cada vez mais atrás em jogo, ele já tá um level à frente, a tendência disso é aumentar, e agora olha só, o Kina e o Frex estão bem ali atrás, e o time da Fenix vai tentando ir na direção daquele Dragon, vamos tentar ver, olha só, a que espécie tá passando por ali, a gente tem aqui o Kina, tem o Frex ali, olha o Raven entrando no mato, vai dar de cara com os dois, o Kina dá o salto, a translocação arcana pra fora, o Frex acaba tendo que fechar por ali, vão levando um bocado de dano, e vão ter que recuar, porque estavam no 2x4. E olha na top, o Grille com muito pouca vida, o Olivier vai pra cima, dá o salto, não consegue dar o follow-up do stun, mas pelo menos acerta o edifício, na casa do Grille. E se o Olivier consegue ter ali um ótimo stun por parte do Grille, que conseguiu parar o Olivier antes de elisar o seu NAR, que é o seu teammate, se não era kill com certeza pro Olivier. Exatamente, e olha só, o time da Sanctify vai indo ali na bot, vão tentar ir pra cima, tá rolando bastante poke por parte do Frex, eles estão jogando aquela comp, e vamos dar uma noção agora. Irelia já pegou ali aquela movimentação, tá indo pro primeiro item da Trinity, vai fazendo uma build diferente do que a gente viu das outras Irelias, porque é aquela coisa, tem que meter o pé contra o NAR, não adianta sentar, ficar sem mobilidade. Ela tá indo pro dano, ela não tá pensando muito numa possibilidade mais tanque, como a gente tinha visto das outras Irelias, ela tá realmente querendo bater nesse NAR, e olha só ali na bot, o Tornado pegando muito bem, mas chega o Raven por ali, o Akromas tenta fazer o desengage da fight, Raven tá com o Exaust, vai levando muito dano, o Frey vai batendo muito por ali naquela bot, e consegue evitar sozinho, junto com o Akromas, sozinho não, né, o Akromas fez um trabalho absurdo ali, como suporte, mas eles conseguem evitar o gank do Raven. Engraçado que o Akromas tentou dar o seu, aquele insect, entre aspas, né, aquele flash aí, dar a moção pra jogar o cara pra trás, ele tentou dar aquilo, se eu não me engano, não foi no Shinzal, porém o Shinzal chegou, e foi com tudo pro Reckless, e quem acabou se ferrando, foi o Shinzal que ficou no meio, quase acabou sendo do NAR. É, ficou solo, e foi aquela parada que a gente falou, do Exaust nas outras partidas, cortou muito o dano dele ali, olha o Fregs ali na mid, achou que o Aryan ia chegar pra trás, levou o Charme, vai ter que dar uma recuada. É, ele tentou, achou que o, que a Aryan fosse o TAR, talvez, porque ele jogou a lança bem pro lado, né, mas o Aryan teve o sangue frio ali, de ir só andando mesmo, e depois ainda conseguiu acertar o Charme, dar um pouquinho de dano, e olha a torre da top lane, a Livia tá puxando, exatamente, puxando, botando uma pressão muito grande ali, e uma coisa que vale a pena ser comentado, olha a diferença de farm de um time pro outro. Sim, exato, todas as lanes que, que tem ali um farm expressivo, né, porque o suporte a gente nem comenta, mas, tão ganhando, não tão ganhando de pouco, né, eles tão ganhando de bastante, olha o Livia. E olha o Livia indo pra cima, pro quanto a terceira passiva, não tem visão do mato, o Glee tenta chegar pra trás, o Livia tem o salto, consegue pegar o stun, Fred pra cima, o Timete na parede, e olha muito dano no Livia, mas o Raven chega pra ali, consegue levar o Grille, vai levando bastante dano do Raven, o Raven fica meio perdido, não sabe o que faz, e imediatamente o time da Sanctify rotaciona, e é o primeiro dragão pro jogo da Sanctify. Exatamente, uma rotação absurdamente rápida e inteligente por parte da Sanctify, viu que o Raven tava na top lane, e que o Livia tava, enfim, sofrendo lá, e não ia ter jeito do jungle da Fenix chegar, já foram pro dragão, nem cogitaram outra possibilidade, pegaram o primeiro dragão, rápido e rasteiro, o primeiro dragão deles no jogo, e isso aí vai abrir uma diferença absurda pra eles. Não só o primeiro dragão dele no jogo, como convenhamos nesse exato momento, a Ahri tá pegando finalmente o primeiro buff do time da Fenix. Sim, também, é o que a gente comentou, o Raven sofreu muito nessa jungle, por causa da pressão do frag, que tava lá constantemente enchendo o saco, roubando o campo, pegando tempos, e então, o Raven ali acabou não tendo paz pra farmar sua jungle, e deu no que deu, o Eren agora pegando seu primeiro buff, talvez, não diria que isso é a causa dele tá atrás em farm, mas é a causa dele tá sofrendo bastante. Exatamente, uma coisa curiosa, a gente vê o Reckles ali faltando com respeito, mas ele ainda assim tá dando bastante dono, ele tá quase no seu ponto ideal, que seria Trinity, o Raven tá por ali, olha só, eles viram o Frags passando, colocam uma ward ali, o Frags já tá na espreita, olha o charme pela parede, o teammate do Eren pra cima, o Frags deu um olho absurdo e cai, enquanto isso ali na bot, o Reckles e o Akromas tentam fazer aquele engage, usa ali a visão pra poder conseguir dar o follow up no mato, mas sabem que o Raven e o Eren estão por ali, não dá pra poder ir pra cima. E cara, o Frags achando que tava marotando, acabou sendo marotado ali pelo Eren, consegue essa primeira eliminação do jogo pra voltar um pouco, né? Olha só o charme no Kina, não tem ultimate, o Eren pra dar o follow up, então ele não consegue dar aquele burst em cima do Kina, mas foi isso aí. E também ali na bot lane a gente viu o expert sendo pego no engage, teve que gastar suas duas sumas no escape. Exatamente. E olha só, o Akromas agora tá de exausto de novo, hein? Olha só, pera aí, o Olivier tá indo pra cima do grilho, a gente tava perdendo aqui a jogada, ele vai divar, acerta aquele boomerang vindo da Austrália, e pega outro kill em cima do grilho. Ele foi pra cima, olha o charme do Kina, a Eren não tem ultimate, o Kina acaba errando o W, o Akromas tava chegando por ali, dá só um shieldzinho pra falar, você tá bem, olha o ultimate indo pra, foi pra onde agora? Foi pra role em abs agora. Agora foi lá pra role em abs, olha só onde o Fregs tá junto ali do Raven, se ele desce pro vermelho, ao invés de subir ele pros... Se ele desce pro vermelho, cara, que maldoso você. Não, sem maldade, se ele acha... Olha só, o Fregs achou o Mitch ali no meio da jungle, o expert até tá por ali, mas o Fregs acaba levando exausto, o Mitch vai dando bastante dano, olha o TP do Olivier descendo, Fregs dá um salto de olimpíada ali pra poder chegar no Mitch, consegue mais um com a patada e é kill pra ele, e agora o Grille e o expert estão num posicionamento muito ruim, rola o ultimate da Sivir pra poder conseguir alguma mobilidade pra ir pra cima, Reckless vai dando muito dano, o Olivier consegue pegar mais uma kill no Grille que já tá grilado com essa situação, e são três kills, duas kills pro time da Sanctify. Duas kills pro time da Sanctify, o expert ali tava sem o seu flash, sem o seu heal, então acabou não tendo o heal pra ajudar alguém, e aconteceu o que você falou, eles ficaram encurralados, eles foram perseguir o Fregs, que acabou eliminando o Mitch, e depois a hora que eles se viram ali, falaram, mas ué, cadê o meu time, tava chegando todo mundo, cercando, eles não tinham o que fazer, a Sanctify conseguiu duas eliminações, se não me engano, e vai abrir mais vantagem do que já tem. Exatamente, vamos dar uma olhada agora, porque a diferença de gold começa a ficar significativa, são 17 minutos de jogo, nem 19, o que é pior ainda, e a gente já viu uma diferença de 5k, que vai aumentar um pouco agora, porque vai cair a primeira torre do jogo, a favor da Sanctify. Olha só, parece que eles desistiram ali, não, decidiram encarar a torre, principalmente por causa do Clear Wave, do Expert, que é muito alto, se vir, consegue limpar uma onda de Minos, bem rapidamente, em contrapartida ali, lá na pavinha, os Minions acabaram finalizando o serviço, e caíram e derrubaram a primeira torre. E olha só, o Grille levando um dano absurdo do Olivier, que já tá com a sua 30 forte, ao contrário do Grille, olha o terceiro proc da passiva ali do W, vai pra cima, o Merang australiano indo pra cima, proc na terceira, não precisou nem virar Mega. Meu Deus, o que foi esse proc na terceira passiva, acabou dando... E olha o Tornado, consegue garantir mais uma kill, o Reckless vai pra cima, com seu salto Valkyrie, a Mith ulta ali, pra poder dar o slow, dar um dano extra, mas não consegue segurar não, e a segunda torre é favorável ao Sanctify. E pra mim, esse Valkyrie pra frente, explica perfeitamente a situação do jogo. Quando um Kork dá uma Valkyrie pra frente, é que a situação tá feia. É porque você tá forte, e você sabe disso. Então, pro Fênix... Olha o Kina ali, consegue desviar, mas o Raven flecha pra cima, vão dando muito dano, o Airen só acompanha, ainda rola o barulho do teammate ali do Kina, mas não deu não. É, ele... Ele gastou o Ignite também, o Airen, né? Poderia ter guardado esse Minoself, porque era muito difícil do Kina sair ali, sair vivo, né? Então, ele poderia ter guardado o seu Incendiar, porém, decidiu garantir 100% que a eliminação aconteceria, e agora vão bater nessa primeira torre do Midian. Vão conseguir liberar já essa torre, que provavelmente ela tá com a vida dela já caindo. Frag está por ali, tentou até soltar um pouco de poke, mas não conseguiu. E agora a gente entra naquele ponto que eu falei no início da partida, onde o time da Sanctify conseguiu ficar à frente, e eles têm agora esse poder pra poder dar o Siege. Sim, sim, exatamente. E é isso que eles iam fazer. Olha o Kina caindo, a gente deve ver um barra-pausa daqui a pouco. Exatamente. Mas, como que nem você comentou, agora eles vão começar a se agrupar, né, nesse... nesse mid-game aí. A gente já entrou no mid-game, no mid-game, a gente fala que costuma separar em early game até uns 15 minutos, mid até uns 35 minutos, depois disso. E agora eles vão entrar nesse mid-game aí, que é onde eles vão ficar fortes, começar a encher o saco com esse poke. Inclusive, a gente esqueceu de comentar que o próprio Narf tem um poke ridículo com aquele boomerang. Que foi nerfado, mesmo assim, ainda é bastante forte. É chato, né, cara? Porque é da lentidão, então possibilita uma janela ali pro seu time acertar outras habilidades. Eles devem fazer isso, já vão fazer isso com a primeira torre da mid-lane. Já tá bem fraca, né, convenhamos. Vai ser uns 4 ata-taques do Hackles e do Kina e ela deve cair. E ainda tem a Nidalida naquela velocidade de ataque bônus, né, com a natura, então isso faz a torre cair mais rápido. Uma composição bem fechadinha e vamos ver se eles vão conseguir utilizar isso bem, né? Exatamente. Vamos dar uma olhada como é que eles vão fazer agora. O jogo já vai ser retomado. O Kina já deve ter relogado lá e vamos ver como é que vai rolar essa parada. Eles estão ali na mid, já começa a entrar aquele poke. Olha o slow que esse boomerang dá. Quase que cata uma lança na cara do Iron, que ia machucar muito e vem em míssil, vem em lança, vem em tornado. Olha só o Mith, já tá sem vida pra poder continuar nesse siege. E olha o ultimate do Akromas vindo, do Kina vindo, consegue rapor muito pouco. Olha o ultimate desse vir ali, o Olivia foi baitado meio que pro meio. Ultimate do Akromas pra poder dar aquele desengajo, o Olivia tá na forma de jogar o ult em 2, mais o tornado. Olha o follow up dos tons. Vai o edifício pra cima, o frags tentam ir pra cima também. Vão tancando um pouco de dano da torre, esquecem que ainda tem aquela torre ali, mas conseguem 2 kills. E olha só o Grille levando muito dano. Quase que roda também. O pessoal tem o que fazer, eles têm que ir embora, porque se eles ficarem ali, eles vão morrer todos. Não tem o que fazer. E é isso que a composição é feita, é pra isso que serve o poke. A hora que você entra, você entra com todo mundo com a vida na metade. Então você não tem o que fazer. O time até é obrigado a voltar e deixar a torre de graça pra você levar. E agora entra aquela coisa, o Dragon tá de volta, segundo o Dragon, sem contestação a favor. Sem contestação nenhuma. Se eles forem lá contestar, eles vão se matar lá. Não tem muito o que fazer. Eles vão agora só aceitar mesmo e ter que procurar outra oportunidade, de talvez uma Teamfighter 5x5, onde eles não tomem poke nenhum por nenhum tempo. Porque uma lança dentro dali arranca metade da vida de qualquer um do time da Phoenix. Exatamente. Uma coisa que vale a pena informar é que a gente para e pensa, ah, mas eles têm muito poke, não sei o quê, mas eles também têm uma velocidade de auto-ataca absurda pra dois campeões que usam Trinity. Mesmo sendo dois usuários de Trinity no time da Sanctify. Três daqui a pouco, né? Três daqui a pouco. No caso, você tem o Burst de Move Speed do W do Ezreal com o Shield da Janna aumentando o dano de quem ela der o Shield e o Hill da Nidale dando mais auto-ataque ainda, dando mais velocidade, que acaba sendo muito esteroide no fim das contas, né? É aquela coisa, é como eu falava quando eu jogava o W. Um de dano faz toda a diferença do mundo e nesse caso são em porcentagens. Sim. E olha só, o Eren vai pra ali, acaba errando o seu charme, dá um bocado de dano, o Mitty dá ali, a lâmina, olha esse tornado lindo do Kina pra poder impedir o engage do Raven fazendo um trabalho maravilhoso com esta Janna. Aí a questão da proteção que a gente já falado, né? A hora que eles... A Janna vai servir foi picada justamente por isso. A hora que eles estão numa situação um pouco pior que o outro time vê uma janela pra pegar alguém desprevenido, tá lá a sua Janna e consegue dar um furacão e parar a investida do Shinzal no meio do pulo. Então, é pra isso que serve mesmo. Exatamente. O pessoal da Sanctify já vê ali a galera recuando da mid, imediatamente o Olivier dá aquele recuado lá na top. Ele tava no split push. Olha só o Mint pegando aquele shield pra tentar evitar um pouco de poke e começa a entrar dano, viu? Olha lá. E olha só, eles vão fazer... Olha o Kina pegou um charme embaixo da torre. Gastam tudo em cima deles. O Fregn ainda consegue garantir aqui em cima do Eren. O Raven tá por ali. Leva o auto-ataque do Reckless. Acaba caindo. O Reckless tava atancando a torre. Ainda assim, o Olivier consegue garantir. Olha o Stein em cima do Grille. Ultimate na torre pra garantir. E olha só, acho que o Kina se eu não me engano, o Kina caiu e mesmo ele caindo e sofrendo tudo que ele tinha que tomar por ali, o time da Sanctify consegue o Ace. Vão levar essa outra torre. Triple kill pro Olivier que tá muito forte. Vai ficar bem mais. E V7. Agora o negócio que já tava complicado. E olha, a Chromest chegou ali pra dar o auto-ataque na torre. Tem que levar o Rio do Fregn que ele ia morrer pra torre ali agora. Ainda tem o escudo ali, mas acabou indo um pouco longe. É, ele usou o escudo primeiro. Esse foi o ponto. Ah, entendi. Eles esquecem que essa torre da base machuca pra cacete. Sim, ainda dá slow e tudo mais. Dá slow? Dói pra caceta? Machuca? Essa parada é destruidor de família, cara. É complicado mesmo. Mas é isso. Quando você vê um dos principais danos do time caindo tão facilmente como foi no caso porque ele acabou... Beleza, ele... Caindo não literalmente, né, Cláudio? Morrendo tão facilmente. A gente não sabe. Vai que ele caiu da cadeira em casa e puxou o modem, né? É, não sei. Mas ele acabou morrendo muito fácil. O Leofina e mesmo assim o Olivier que teoricamente serviria como a linha de frente como tanque matou três, cara. Embaixo da torre. Sendo que o time inteiro não tem nenhum outro tanque. Ainda ali não é tanque. Beleza, ela tem um Roger Feijas. Ele tem, mas ela não é tanque, tanque. Que nem o... É, nesse caso a Santify agora tá ganhando o jogo na base da força bruta. Sim. Sim. E é a questão do Polk. Você tem que ficar lá enchendo o saco até o cara se tocar e falar não, deixa eu ir embora e deixar a torre pros caras. Não, eu vou morrer e vou perder além da torre aos jogadores. Aos jogadores, exatamente. E entra aquela frase que força bruta. Se não funcionou você não tá usando o suficiente. E olha o Frags dando de cara na parede. Olha, olha só. Lança no grilo. Consegue escapar ali. Dá o Juke na última hora. A Kromas tenta dar o follow-up. Tá um 3x5 ali. Eles estão sem o Frens. O Frens ainda não tá por ali. Olha a lança no Iron. Meu Deus. Olha isso. Olha o teammate. Pegou aqui um pro Kina. Pegou. Só os naipados, moleque. Duas naipados uma depois da outra é high light. Isso aí é high light. Meu Deus. Olha esse dano. Foi muita coisa. E a gente vê os 24 minutos de jogo com a diferença de 12k. Sim. Olha o teammate. Tem que flechar ali. Tava muito low. Foi elevando também bastante poke. E entra aquela coisa. A gente tá vendo uma comp sendo jogada do jeito que ela deveria ter sido jogada antes também. Sim. Até fica aí a dica, né? Pra galera que curtir e quiser fazer uma comp de poker mais ou menos isso tem que fazer. Porque, ó... Olha só! O Olivia na porta de resgate. Vai pra cima! Força o flash do Raven. Ele agora fica preso ali. Vai ter que passar pela frente da torre. Vai levando dano. Mas não tá se importando muito. E olha o Reckless levando bastante dano. Tava gankando a torre. O Akromas consegue dar ali aquele desengage. Ficam sem ter muito o que fazer. E olha a velocidade que a torre cai, cara. Não, não. Aquilo que eles fizeram há pouco tempo olha o tanto de coisa voando pro time da Fênix. É disparo místico, é fluxo essencial, é o boomerang. Tem a lança da Nidalee. Voa mais coisa aí do que na área 51, convenhamos. Não tem. Não tem o que fazer. Olha lá. Tomou uma lança, vai pra base. Então a torre fica aberta. Não tem o que fazer. Eles estão fazendo esse trabalho de poker muito bom. Exatamente. Conseguem levar ali a primeira torre do Nidalee. Olha o Tornado passando com o Urf dentro dele. Vão indo pra cima e a previsão é de tempo fechado pro time da Fênix. Olha o dano em cima do Iron. Já trovejou, já fez tudo aí. E olha só, uma coisa curiosa, o Olivier ainda não queimou o ultimate dele. Rola o ultimate do Kino. Eles ficam meio perdidos ali, vão tentar fechar o jogo, não vão tentar fechar o jogo. Dão aquele clear de linha. Ainda não tem Super Minion entrando na base porque eles levaram agora o Inib. E eles vão recuar, já rola aquele ping pro Baron. Enquanto isso, a Fênix vai pingando a top achando que eles vão rotacionar pra top. Olha o Kino por ali dando muito dano. Olha o Raven já na metade da vida e acabou de chegar na linha. É, ele acabou de chegar. Olha o base da Ward. Olha o base da Ward pra cima dele. Olha o salto da Valkyria pra cima com o Kino dando translocação arcana e a outra kill de graça pra eles. E agora não tem o Jungler. Vai cair um dos tanks do time. Sem um tank. Com dois tanks já tá difícil. Sem um não vai acontecer muita coisa por ali não. Eles decidiram voltar agora. E a Blue agora? Olha o roubo da Blue. Quem vai ficar com a Blue? Olha aí, ficou com o Frags, hein? Ficou com o Frags. E eles devem ir agora realmente pro Baron. Sabem que no Mid Lane ele tem super minions que nesse momento estão mais fortes do que a Karma. Então estão entrando os super minions ali na base do time da Fênix. O Raven tá lá sendo ressuscitado. Então o Baron vai ficar de graça pra eles. E agora eles vão ter toda a oportunidade pra fechar o jogo. Exatamente. O time da Fênix até chegou a pingar ali aquele Dragon. Eles podiam pegar como um prêmio de consolação. Mas não tinha jungle na hora. A Raven tava voltando ainda. Eles decidiram deixar quieto. É, nem tem muito o que fazer. Se eles forem no Dragon... Tudo bem. Eles podem até pegar esse dragão aí. ajudaria bastante eles por causa da questão de... Porcentagem. Aquele primeiro Dragon que faz bastante diferença. Exato. Mas é complicado pra eles pegarem. Talvez se eles fossem lá um ou dois jogadores da Sanctify nesse momento do jogo conseguem limpar uns três ou quatro da Fênix. É, a gente vê que a rotação da Fênix game tá bem atrasada porque agora só que eles pingam aquele Baron não imaginam que já tenha rodado. Enquanto isso lá no Dragon já vai rodar o terceiro Dragon que agora é complicado porque ele dá o burst de move speed pro time da Sanctify que vai permitir com que eles acertem as paradas muito mais facilmente. É, e não só isso. Olha o Reclis pegando a Blue ali agora. É, ele já... Pra ele vai ser bom, né? Na verdade os três ali do time da Sanctify conseguem fazer um bom uso do Blue. Mas comentando a respeito do Dragão não só a velocidade de movimento mas a gente vê que tudo bem 27 minutos do jogo é o tempo certo de um terceiro Dragão. Então o Dragão não é que o Dragão tá sendo feito muito depois ou muito antes mas o jogo tomou uma proporção gigantesca. Muito grande e a pressão tá sendo grande. Exatamente. Agora vale dizer o seguinte são 27 minutos de jogo e 11 stacks na Mejai do Fregs na falta de respeito total e olha só o Reclis sumiu com a Sivira ali agora. Só tomou um aparentemente um crítico na cabeça ali se eu não me engano porque o Hit pegou... Proc da Shen Proc do Fulgor Proc do Fulgor também é verdade. E entrou seco e olha lá agora tem além de toda essa força de Fulgor que tem um Minion batendo do lado do Raul São dois Minions canhões. Dois Minions que vão derretendo aos poucos as estruturas vão entrar agora na base e não vai ter o que o time da Fênix fazer. Eles vão agora no desespero tentar defender alguma coisa mas é muito complicado. É, tem ali aqueles Minions canhões tem os Super Minions jogando na frente e o Eren tentou alguma coisa pra ele queimou o primeiro de seus Splash de seu Ult pra ir pra cima tentou um Charme a Chromos com o Team só pra dar o desengage em cima do time dele o Raven tenta chegar pra ali mas também não tinha mais o que fazer que o time já tava longe e enquanto isso lá na top tá o Olivier numa boa tranquilo levando a torre e olha só três Proc no Raven dois alto ataque o Boomerang vindo da Jamaica não consegue levar a kill pegou a kill o Kina e olha o Team do Great meu Deus olha esse stand não tem mais time não tem mais Fenix e o Kina sai com muito pouco olha só peraí o Espert tá preso ali no meio da galera tá sozinho olha o Exaust pra cima dele vai o Slow da Janna mais um tapa do Mega Nar pra poder fechar e é isso aí cara agora vai ser o GG pro time da Sanctify uma partida muito tranquila bem controlada a pressão de jogo desde o início e vamos ver agora que esses times que tão passando que a galera tá jogando muito exato e o comentário final disso aí galera essa é a composição de Pouk vejam o replay e façam igual exatamente